Eba, hoje é o balde da Cinderela! Olha o rosto do coração! Hoje eu tenho um cabelo bem horrível! E assim, eu vou ligar meu cabeleireiro pra ver se... Pra ver se tem uma vaga pra mim! Oi, eu não sou meu cabeleireiro? Sim, aqui você entra como um bagaço e sai como uma laranja! Você tem uma vaga pra mim, por favor? O meu cabelo tá horrível! Acabou de abrir o horário, mas você tem que vir agora! Calma, calma, já tô aí! Imagina que eu vou com esse cabelo ir pra festa da Cinderela! Eu não ia, não! Próximo! Alegria vez! Que pintado você vai querer? Hoje eu vou querer bem bonito, porque eu vou pro baile da Cinderela! O que que é isso? Eu não posso pro baile assim! Tá horrível! Muda! Tá muito lindo! Não, tá horrível! Meu! Tá parecendo uma palhaça! Tá parecendo uma palhaça! Tá parecendo uma palhaça! Tá parecendo uma palhaça! Tá bom, então eu vou nunca mais... Que que é isso? Tá parecendo uma palhaça! Tá parecendo uma palhaça! O que que é isso agora do parceiro Rock'n'O? O que que é isso agora do parceiro Pica-Pau rosa? Não, não, agora do parceiro Rock'n'O e o Pica-Pau Isso aqui penteado você vai querer? Não sei, eu só quero ser linda igual uma princesa Tá bom O que que é isso agora do parceiro é uma lévola Olha isso Vai ser uma lévola Isso não Não, eu sou uma princesa, você não tá vendo? Tá bom Pronto, esse é o único penteado, o último penteado que eu sempre nasci Agora é o toque ferido Agora sim eu passei pro baile Agora é tão lindo Ufa, ainda bem que esse penteado acabou Não podia nem mais atender nenhum cliente, acho que eu vou fechar esse salão e falar que eu tô doente O que é isso agora? Râm